Ontem nós falamos aqui, né, daquele vigilante que foi baleado em uma escola aqui em Três Lagoas na manhã do sábado, retrasado. Pois é, ele faleceu ontem de manhã, a gente falou sobre o assunto, mas temos novidades a respeito deste caso. Porque o autor dos disparos, viu gente, ele se apresentou à polícia e tem informações, nós vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto, porque o Alfredo chega com informações pra gente sobre esse caso, Alfredo, o autor deste homicídio, né, o autor, enfim, dos disparos contra o vigilante que morreu. Ele se apresentou à polícia, está preso ou não? Qual é a situação? Bom dia pra você. Olá, bom dia Ana, bom dia a todos que nos acompanham pelo RC Notícias. Ele se apresentou, Ana, 24 horas depois de ter cometido o crime, de alvejar o colega de serviço com três disparos de arma de fogo. Então, ele se apresentou após o período de flagrante se esperar. Ele foi, na tarde de domingo, até a DEPAC, acompanhado de um advogado, aonde prestou depoimento para um delegado plantonista. Então, ficou difícil a gente conseguir pegar a informação de que ele teria se apresentado ou não, já que a maioria dos delegados que estavam aí nas seccionais não tinha essa informação. Então, a gente acabou noticiando aí que ele não havia se apresentado, estaria foragido. Na data de ontem, ele entrou em contato aqui com a nossa redação e explicou que teria se apresentado com o advogado e o advogado dele pediu de segredo de justiça sobre o caso. Então, nenhum policial poderia comentar o que teria acontecido até que a justiça analisasse o caso. Ontem, o depoimento dele, junto com a ocorrência, chegou às mãos do delegado Dr. Milani, da terceira delegacia de Polícia Civil, que irá investigar esse caso e irá agora reclassificar o caso. Já que, na data de ontem, o vigilante Rodrigo acabou vindo a óbito na UTI do Hospital Auxiliadora por volta de 1h05 da manhã, após ter insuficiência renal, ter também agravamento de quadro hepático e acabar não resistindo e morrendo por conta de hemorragia, que lesionou tanto o fígado quanto o rim. O depoimento está em segredo de justiça, mas conseguimos levantar algumas informações do que ele teria dito na delegacia, Ana. Como a vítima não está mais presente para poder dar a versão dela, agora ficou somente a versão que ele disse na delegacia para o delegado de plantão, lá na DEPAC. A versão dele foi a de que ele teria ido até o trabalho para poder conversar com a vítima, ou o Rodrigo, sobre questão de um molho de chaves. O desentendimento de ambos que já estava ocorrendo há algum tempo. E durante essa discussão, por conta dessas chaves, segundo o autor dos disparos, a vítima teria partido para cima dele e o agredido. E ele, para se defender, sacou o revólver que ele estava andando armado. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Segundo ele, estaria andando armado após evitar um furto nessa mesma escola, há duas semanas atrás, e desde então está sofrendo ameaças de vândalos, de vagabundos ali da região, que pratica furtos e não teriam gostado que ele impedisse o crime. Desde então, estaria andando armado. E foi armado para tirar essa satisfação. O que ele não explicou ainda é que como ele, armado, tentou se defender de uma pessoa que estava sem arma nenhuma. Porque, segundo ele, ele teria disparado para que a vítima não investisse novamente contra ele, para se defender. A vítima foi alvejada por três tiros dentro do colégio, num corredor aonde tentou escapar do Algoz. Ele que, segundo uma testemunha ocular, um outro vigilante que estava assumindo o plantão, teria corrido atrás da vítima e disparado. Agora, fica a critério das imagens de circuito interno, que a polícia não divulgou, confrontar a versão do vigilante que fez os disparos, o Moacir de Paula Camaro. Agora, a polícia vai ter que convocar novamente o Moacir para prestar um novo depoimento, porque o depoimento que ele prestou, primariamente, foi para um delegado plantonista. Agora, o delegado que irá assumir o caso, voltará a rever o caso, vai chamá-lo novamente para poder prestar depoimento, assim como as outras pessoas que poderão colaborar com essa investigação. Tanto o outro vigilante que estaria na portaria no momento que aconteceu o crime, quanto a empresa de vigilância, que tem as imagens de circuito interno, a qual esse vigilante diz que o Moacir teria chegado na escola, começado uma discussão com a vítima, o Rodrigo, e depois corrido atrás dele com a arma, fazendo os disparos, e assim, finando com a vida do colega de serviço. História que ficou aquela. O morto não pode falar, então vai ficar difícil provar. Difícil não vai ser, porque a polícia trabalha com elementos mais concretos, que é testemunha ocular, imagens de circuito interno, e também alguns colegas de trabalho como coordenadores, e também colegas que trabalham ali na troca de turno, que estavam presenciando essa desavença entre ambos por conta de chaves, chaves que eram levadas ou eram deixadas em outros locais para que as salas não ficassem vulneráveis, abertas. Agora, vamos esperar para ver o que a terceira delegacia de polícia civil, junto com o doutor Milani, irá conseguir levantar nesses próximos dias desse caso. Só que, como passou o período de flagrante, o Moacir se entregou, se apresentou, quero dizer, se apresentou por livre e espontânea vontade, entregou a arma do crime e deu o depoimento dele ali junto com o advogado, ele acabou se livrando da prisão preventiva e agora vai aguardar o decorrer do processo em liberdade até que a justiça tome conhecimento do caso e a justiça determine pela prisão temporária ou não. Mas, é claro, depois de comprovar moradia fixa, emprego fixo, registrado e também por ter poucas antecedências criminais ou nenhuma, né, porque a antecedência criminal é considerada somente crime julgado e transitado, ele vai poder ter o direito de responder o processo em liberdade. Infelizmente, vamos ter que aguardar esse desfecho desse caso que parece que não vai ter um fim tão curto assim, Ana, vai se prolongar um pouquinho a mais. É por motivo banal, né, Alfredo, se confirmar essa versão aí que o Moacir está dando, que teria sido por conta de Chaves, motivo banal tirar a vida de outra pessoa, não é mesmo? Isso, Ana, e todos aqueles que trabalham com ele, alguns ali até trabalhavam comigo em outros locais, são conhecidos, nos acompanham aqui pelo RCM Notícias, a maioria deles, aqueles que não sabia qual a motivação, os que sabiam comentavam que era por conta de discussão de Chaves. Os dois estavam ali tendo um desentendimento por conta das Chaves do local. E nesse dia o Moacir já foi preparado para fazer isso, segundo informações daqueles que analisaram as imagens do circuito interno, porque era o dia de folga dele, ele chegou, esperou o colega vir para bater o cartão e ir embora, e estranhou a demora do colega em sair, ligou para o chefe do administrativo, vamos até fazer uma correção, o coordenador não foi que recebeu a ligação, foi o chefe do administrativo, o rapaz ali no momento ali daquele susto com o funcionário alvejado por um disparo de arma de fogo, acabou passando a qualificação profissional trocada, mas era o chefe do administrativo que recebeu a ligação dele, do Moacir, e presenciou a discussão. E posteriormente foi até o local e passou para a polícia que os dois já haviam tendo um desentendimento por conta de Chaves ou outra coisa ali entre eles, os seguranças mesmos que estavam se desentendendo. Eu conversei com outra colaboradora que trabalha com eles, que é conhecida deles, trabalha no mesmo meio que eles ali naquela escola e ela também disse que a discussão teria começado por conta de Chaves e ambos teriam inflamado nesses últimos dias essa discussão até quase saindo em vez de fato e o horário dos dois terem que ser alterado para que não encontrasse na troca de turno, aquele que fosse assumir não conseguisse visualizar o outro para evitar que terminasse desta forma. Mas infelizmente o Moacir foi até a escola no período de folga na saída do trabalho do Rodrigo para tirar satisfação sobre essas Chaves e o final foi esse. Agora vai ficar a critério das imagens de circuito interno e o depoimento das testemunhas confrontar a versão do Moacir porque a vítima, o Rodrigo Santos Fonseca, não vai mais conseguir dar a versão dele e ficou as últimas palavras dele para os socorristas do SAMU e para os policiais que era não me deixe morrer, eu tenho uma família para se tentar. Obrigado. Obrigado.